Se estão aqui pessoas que chegaram ontem na celebração do monte, certamente reconhecerão que o tema 2 da Palavra do Senhor quer dizer que aquilo que o Gita Pela hoje, na Palavra do Deus, continua a ser o mesmo. E o pessoal também tem que ver isso, porque o centro da Escritura, isso é o que quer dizer, o centro da Palavra do Deus, está em Jesus Cristo. O centro da nossa vida está em Jesus Cristo. E reparei que agora nós já estamos a aproximarmos um bocadinho da Páscoa e então nós somos convidados a irmos ao encontro da Palavra do Deus e verificar um conjunto de controvérsias que se geram à volta de Jesus Cristo e que depois vão levar a receber a sua condenação. Claro que nós podemos ficar ali nesse processo em este lugar que levou precisamente à condenação dos Espíritos. Nós temos que nos integrar na Palavra do Deus e perguntarmos se estas controvérsias feitas entre Jesus e os seus contemporâneos, sobretudo aqueles que eram mestres, os feitizados, os santos seus, os Espíritos, eram os grandes senhores da sociedade do Deus de Jesus, se esta controvérsia, quer dizer, nos ajuda ou não a reconhecer quem é verdadeiro Jesus Cristo. E esta é a nossa missão do encontro, toca-se aqui. A nossa vida cristã e também a nossa vida humana, que é algo que nos dá formas, andamos à procura dos seus filhos, porque nós temos de ter serviço para a nossa vida. E há muita gente que diz o ex-verso que logo que entraves a esta carregar, a esta procura, a esta encontro com o Senhor, porque se cada pessoa consegue a espécie de vida, então, e há algo a ver. Às vezes até roça um bocadinho, diríamos quase esta forma tão humana, tão humana, que nós teremos de se levar a entender e chegar a entender. Moisés, a falar com ele, Deus a indignar-se, Moisés a ter, a plantar a ira de Deus, como se Deus não reconhecesse em si mesmo, todo o amor, toda a ternura, toda a paixão. Mas isto é muito interessante, porque também nos faz entender, afinal, como é que nós somos capazes de nos relacionarmos com Deus, numa familiaridade tal? Dizem-me, renunciais a Satanás, a todas as suas obras e a todas as suas soluções? Sim, sim. Então, dizem-me, creres em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim, creio. Criador do céu e do céu e do céu e do céu e do céu, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi-se contado, ressuscitou-lhe mortos e está à direita do Pai? Sim, creio. Criador do céu e do céu e do céu e do céu, Senhor, que dá a vida e de hoje, pelo sacramento da confirmação, de modo singular do projeto comunicado, como aos apóstolos, no guia de Pedro Costa. Sim, creio. Criador da Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, creio. Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja, que nos gloriamos de professar, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Os irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que sobre estes teus filhos adotivos, que pelo batismo, já renasceram para a vida eterna, derrame agora o Espírito Santo, que os fortaleça com a abundância dos seus dons, e pela sua opção espiritual, os torna a imagem perfeita de Cristo, Filho de Deus. Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo, deste uma vida nova a estes vossos filhos, e os libertastes do pecado, enviais sobre eles o Espírito Santo do Parágrafo. Dá-nos, Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de ciência e de piedade, e enjeito o Espírito do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Gonçalo recebe por este sinal o Espírito Santo e o Dom de Deus, a pastas e corretivo. Jacinta recebe por este sinal o Espírito Santo e o Dom de Deus, a pastas e corretivo. Rodrigo recebe por este sinal o Espírito Santo e o Dom de Deus, a pastas e corretivo. Amém. Joana. Joana recebe por este sinal o Espírito Santo e o Dom de Deus, a pastas e corretivo. Marta. Marta recebe por este sinal o Espírito Santo e o Dom de Deus, a pastas e corretivo. Cristiana. Cristiana. Cristiana recebe por este sinal o Espírito Santo e o Dom de Deus, a pastas e corretivo. Leandro. Leandro recebe por este sinal o Espírito Santo e o Dom de Deus, a pastas e corretivo. Luísa. Luísa recebe por este sinal o Espírito Santo e o Dom de Deus, a pastas e corretivo. Nós seremos meus amigos, se quisermes o que vos mando, nós seremos meus amigos. Amém. 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 Bom salto. Uliado. A Joana. A Luisa. A Jacinta. O Dori. E a Cristina. Ida em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Divina flor, senhora das Candeias. Graças nosso amor, nas rios chamas de Ateias. E ao ver Jesus, o nosso paz sincero. O bem todos, que o seu dom hoje é perto. Graças a Deus. Graças a Deus. Sobre a miseria humana. Amém. 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 E o desejo santo conduz ao bom de ti. Salve, Senhor, a museira que nos guia, Nossa alegria, a dor que nos demora, Divina flor, Maria inaculada, Meu grande autor, bem-a-sinta apagada. Farão de luz sobre a misericórdia humana, Vai, Jesus, vindemos-nos, oh, Senhor.